E aí gente, boa noite, tudo bom com vocês? Vou configurar aqui que eu nunca configurei não, isso! Olá gente, boa noite, tudo bom com vocês? Bora lá fazer mais uma live de hoje, gente! Show, né? Então, vamos lá, deixa eu configurar a live aqui, né? Abrir o Facebook, vamos abrir o YouTube Studio, né? O YouTube normal, olha gente, melhores cartões aí que nós temos para pontuação, né gente? O que a gente tem no mercado aí? Cartões Co-Brand, tá gente? Cartões Co-Brand aí. Enquanto isso, eu vou só configurar a live, deixa eu ver se está tudo na descrição do vídeo aqui. Live, melhores cartões de crédito, beleza! Deixa eu pegar o link da live e jogar lá no grupo do Facebook, né? Eu sugiro que vocês vão lá no Facebook, né? Entra no nosso grupo, gente, está na descrição do vídeo aí, ó. É totalmente de graça, fácil, né? Para vocês localizarem aí. E não tem erro, não, gente. Entra lá no grupo, todo dia, né? A gente avisa aí de vídeos novos, também assim, da live, né? Deixa eu ver se o áudio está em bom, bom e claro aqui, né gente? Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu vou acompanhar a live hoje aqui. Eu estou testando um novo recurso, tá? Ah, se eu correr tudo bem aí, ó. Vai funcionar perfeitamente aí esse novo método, né? Se eu correr tudo bem aí, ó. Ó o Jefferson, milionário, né? Povo rico, está tudo entrando aqui na live, né? Deixa eu só configurar aqui, gente, um minutinho, porque eu estou sozinho aqui. Fazer 20 coisas ao mesmo tempo complica, né? Que é configurar a live, compartilhar ela, né? Colocar lá no grupo de membros. E deixa eu ver, deixa eu ver se a descrição dela pegou, pegou, perfeito, né? Eu vou compartilhar essa live. Deixa eu ver se eu consigo aqui jogar no grupo de membros, né? Então, vamos lá. Vou compartilhar ela aqui, copiar o link, né? Então, quem não é membro, gente, poderia entrar como membro aí, né? A gente tem um grupo privado exclusivo para membros, né, gente? Totalmente exclusivo aí para membros. Cadê o aplicativo do WhatsApp? Ah, está aqui, tá? Enquanto isso, gente, vocês estão deixando o like que eu não estou olhando, não, viu? Daqui a pouco eu começo, né, a pedir like. Vocês têm que deixar like, gente, aumentar o número aí, né? O YouTube está meio bugado esses dias aí. Eu não sei o motivo, né? Eu não sei o motivo, mas ele está um pouquinho ruim das pernas aí, ó. É... Deixa eu colar aqui de novo. Agora foi, né? Então, vamos lá, gente. Sejam bem-vindos à nossa live, né? Eu acho que já está tudo configurado aqui hoje. Vamos falar dos melhores cartões de crédito, gente. Olhando aqui, o Anderson Vick entrou, né? O Anderson... Lá no canal, o Anderson é... Você antenado com o Anderson, né? Eu tenho o maior costume de chamar ele de Anderson Vick. Tem problema não, né, Anderson? Assim, gente, eu convido a vocês. Nós vamos fazer uma live, tá? Interativa lá no canal do Anderson, tá? Na segunda-feira, às 19 horas e 45 minutos. Então, todos aqui no canal estão convidados, né, a participarem da live lá, ok? Nós vamos fazer a live lá. Não vai ter live aqui no canal, e sim uma live lá no canal dele. Segundo ele, né, ele vai fazer alguns sorteios aí, tá? Então, fechou, né? Fechou, gente. Todo mundo aí, viu? O Renato, o Nathanael, o Roseli, né? O pessoal do grupo aqui não entrou. Não recebi a notificação do YouTube hoje, né? Ontem, a partir do momento que eu finalizei a live, gente, tinha mais de... Pessoas em reprodução, mas o YouTube mostrou o número, né? Às vezes o YouTube é um pouco bugado, aí, certo? Só mudar a cor desse negócio aqui. Eu acho que tá um pouquinho estranho. Agora sim, agora ficou uma azul assim, né? Então, gente, bora lá falar sobre os melhores cartões que nós temos no mercado hoje, né? Vamos lá falar somente de cartões co-brand, tá? Cartões co-brand, tá? O que são cartões co-brand? São cartões de fidelidade, aí, por exemplo, nós temos a Azul, nós temos a Latam, e nós temos a American Airlines, aí, entre outros, aí. Esses pontos, vocês não conseguem transferir pra outro programa de pontos. Então, quer dizer que você fica totalmente restrito aqui, tá? Por exemplo, lá eu tenho Smiles. Eu não consigo pegar Smiles e jogar pra Azul, tá? Não é possível a gente fazer isso, ok? Mas, cartões puro, né? Tipo aí, o Santander Elite, nós temos aí o American Express. É possível você transferir para os demais programas de pontos, aí. Show? Então, assim, gente, hoje nós temos os três principais. Smiles, Azul e Latam Pesce, tá? Os melhores. Já adianto pra vocês que esses daí são os melhores que nós temos aqui no mercado, tá? Nós temos outro, tipo, Advantage do Santander. É, temos, mas é tranqueira, ruim, entendeu, gente? São programas de pontos aí, ó, bem fracos, né? Bem ruins aí, que não é muito interessante a gente ter, tá? Eu adianto pra vocês aí que não é muito significante aí, não. Os principais são esses aí que eu acabei de falar, ok? A Latam, nós temos o segmento internacional, tanto o Visa como o Master, né? Chegando para o segmento Visa até o Visa Infinity, que se torna o melhor cartão cobrante que nós temos aí, o Infinity, tá? Nós temos o Latam Master Cablec, tá? E nós temos o Smiles. Temos Visa e Master, porém o Smiles, ele só vai até o plástico pra bandeira Master. E pro Infinity, ele vai, é, para o Visa, né? Ele vai até o segmento Infinity lá, tá certo? Agora, pontuação. Na Smiles, nós temos três emissores. Banco do Brasil, Banco Bradesco e nós temos o Santander, tá? Sendo o Bradesco, o melhor pra você negociar a anuidade, melhor pra você ter limites, é o Bradesco, tá? O Banco do Brasil se torna o banco mais fácil de conseguir ele, porém, ele é com limite extremamente baixo, tá? Você pode ver lá, limites baixíssimos, mas difícil de negociar a anuidade. No Santander, nós temos a anuidade cara, sendo a anuidade mais cara dentro do Santander, porém, limites razoáveis e quase impossível de negociar a anuidade. Então, basta você procurar o que mais enquadra no seu perfil, tá? Nessas três categorias que nós temos, é. Se eu fosse pra escolher hoje, eu ficaria com o Bradesco, segundo lugar, Banco do Brasil e, por fim, o Santander, que eu não curto muito o tipo que o Santander trabalha, né? Tem que, o Santander é mais, assim, mais arrogante, é, grosso modo, né, gente? E, nós temos lá a pontuação, né, variando de 1.4 até 2.2 pontos aí, que é praticado no Banco do Brasil e todos os infinites aí. A anuidade, extremamente cara, gente, você vai ver a anuidade, ó, um absurdo de caro nos três bancos, ok? E, pelo lado do Itaú, que eu particularmente gosto mais, né, a parte do Itaú aí, nós temos dentro do Itaú, Latam Pesce e Azul. Azul Internacional 1.4 por dólar gasto, Azul, é, Azul, não, Azul não, Latam Pesce 1.4 também, né? Então, assim, entre Azul e Latam, hoje, o melhor cartão que nós temos, né, é o TudoAzul, é, o TudoAzul Infinity, né? Que se torna o melhor cartão pra você ter na carteira, o melhor cartão pra você viajar com a Azul. Mas agora você tem que observar uma coisa, tá? Você tem que observar uma coisa aí que é muito interessante, tá? É na questão do... é, na questão... é, deixa eu configurar isso aqui, gente, na questão, assim, se você viaja. Se você viaja com a Latam, não compensa você ter a Azul de maneira alguma, gente. Latam Azul. Se você tem gols mais, né, não compensa você viajar com a Azul. Então, você tem que olhar isso. Qual que mais você viaja, tá? É isso que você tem que olhar, tá? É isso daí que você tem que olhar, principalmente na hora de adquirir um cartão com segmento desse, gente. Tenha na sua cabeça que esse segmento, tá? Que esse segmento aí, ele é compreendente. Você não vai transferir os pontos pra outras companhias aéreas, não. Você vai ficar bem restrito, mas muito restrito a essa companhia, tá? Eu, particularmente, prefiro os cartões com pontos, pontos puros aí. Por exemplo, hoje eu utilizo o American Express, tá? Que é meu cartão principal aí. Ele, eu pontuo no Livelo e com ele eu posso jogar pra companhia que eu quiser, tá? Ah, eu tenho Smiles? Eu posso jogar pra Smiles. Eu jogo pra Latam? Posso jogar. Então, assim, fica ao meu critério aí que eu utilizo esse cartão como principal. Porém, eu tenho alguns outros cartões que eu utilizo como secundário, mas todos eles, né, todos esses cartões, a gente tem uma diferença neles. Todos eles, tá? Todos eles aí. Então, assim, gente, foi isso, né, os melhores cartões. Agora, depende do seu perfil, né, traçar qual que é o melhor cartão pra você. Tudo depende de você, gente, tá? O meu perfil hoje se enquadra, né, o American Express 2.2. Eu não pago anuidade, então limite bom e utilizo ele, tá? Pode ser que você gasta 500 reais, o American Express não faz o menor sentido pra você e vale mais a pena você ter, por exemplo, o IG0, tá? Que é outro cartão que tá aprovando fácil. Então, é isso que vocês têm que olhar. Perfil, gente, cada um tem o seu perfil de crédito, tá? Então, assim, cada um vai ter um cartão. Não tem como te falar, o melhor cartão pra você é esse, tá? Eu posso apresentar os melhores, mas, assim, dependendo do seu perfil, a gente mostra, você tem que escolher, né, porque cada perfil é um pouquinho diferente entre os demais aí, bom? Gente, dá o like aí. Hoje eu vou fazer apenas 20 minutinhos de live, eu tô um pouquinho com pressa, né? Tô testando alguns empamentos aqui, então, eu não vou responder todos os comentários, como ontem, né? Eu não respondi todos aí, foi 20 minutos de live, nós já temos quantos minutos aqui de live? 10 minutos. Então, bora lá responder os comentários em 10 minutos? Show aí, né? O Anderson Vick, né? Boa noite, Anderson. Tamo junto aí, ó. Cláudia Nascimento, boa noite. Alves Pires, boa noite. Renato, boa noite. Eu fiz o pedido do Petrobras hoje. Como? É, eu fiquei como pendente. O que significa? Significa que você não foi aprovado de primeira, você foi pra uma fila de espera, tá? Basicamente isso. Renato, boa noite. Já foi, Renato? Nathanael, boa noite. Roselin, boa noite. Jefferson, boa noite. Leandro, boa noite. Tecnologia e Notícias, boa noite. Seja bem-vindo. Sandy, boa noite. Roberto, boa noite, né? Rony, boa noite. Estácio, gente, o cara rico aí, ó. Dono das faculdades, Estácio aí, ó. Seja bem-vindo, obrigado. Wallace, membro aqui do canal, boa noite, né? Valderino Matias, boa noite. Cristiano Alencar, boa noite, né? Ô, Cristiano, isso não é um cenário de Natal, tá? É o nosso cenário aí. Amanhã em si nós vamos ter uma árvore de Natal aí que eu comprei pra gente, né? Inclusive ela chegou aqui, então não tive tempo de montar ela hoje. Bem corrido, gente. Então amanhã eu trago aí pra vocês, tá? Tecnologia e Notícias, boa noite. O meu cartão Santander Van Gogh Plástico Styles era de 7.600 e aumentaram para 1.12.810. Qual eu consigo fazer upgrade do cartão? Olha, você consegue fazer o upgrade, né? Para o cartão Black, tá? O cartão Black aí. Você consegue o Elite Black, tá? O Nick Black, tá? Desculpa aí. Então, você consegue este cartão aí. Valderino Matias, Júnior, minha irmã, solicitou o Bahamas Card. Está dizendo que foi pra mesa de análise e retornaremos em 7 dias. Com a resposta de análise. Isso mesmo, Júnior. Já tentei o lá. Já deixou o lá. Valderino é o seguinte, tá? É o seguinte aí. O que que acontece? Ela não foi aprovada automaticamente pelo algoritmo. E com isso, quem vai fazer a análise dela é um humano, tá? Uma pessoa. Então, vai pra mesa de crédito aí. Há muitas chances dela conseguir o cartão aí, tá bom? Água com gosto de sabão. Wallace, boa noite, né? Cristiano, e aí, Júnior? Comprando mais ações da Oi? Pois é, Cristiano. Comprei. Eu tô com 3.400 e poucas ações da Oi, tá? Sexta-feira eu comprei mais 500. Segunda-feira sai o projeto aos 100 mil, tá? Vocês vão ver lá. Eu avisei todo mundo. Não era uma recomendação de compra. Todo mundo riu na minha cara quando eu falei em comprar Oi, né? O Guilherme era um deles, o Guilherme que participava do canal, agora ele não participa aqui mais, né? Outras pessoas aí, a Oi não vai subir, eu não sei o que e tal. Eu comprei a Oi a 50 centavos. 50 centavos. Hoje ela tá 2,5, né? Triplicou o valor aí. Pois é, a Oi é top demais, Cristiano. Pretendo comprar mais. Eu pretendo comprar mais, né? Todo mês eu compro pouco aí dela. Vou adquirindo aos poucos aí. Anderson, Júnior, você viu que o Safra vai atacar com força a galera do varejo? Sim, eles adquiriram, né? A parte aí, ó, do varejo, do Itaú. E com isso, gente, o Safra vem aí, né? Antes o Safra era muito assim, voltado para o público que tinha dinheiro, né? Era só pessoa que tinha bala na agulha, cascalha no bolso, né? Tipo aí o Adriano, né? O Adriano Silva, que era rico, né? Era rico que abriu a conta no Safra, né? Agora não, o Safra quer expandir, né? Eles viram que esse público nem sempre, ele dá dinheiro a esse público, mas, assim, ele tem que expandir, tem que atacar dos dois lados aí. Então, assim, com isso ele vem trazendo isso mais. Mas ele já deu uma boa notícia aí, né? Trazendo aquela conta digital aberta pelo aplicativo com cartão plástico, que não compensa você ter ele com limite menos de 3 mil reais, tá? Nem com 2 mil reais aí, 2, 3 mil reais não vale a pena. É de absurdo, de caro. E o AG0, né? Que é o forte dele no momento, tá? Aprovando fácil. Inclusive, eu deixo o link aí pra vocês na descrição do vídeo aí. Show! Gente, dá o like, que que é isso? Tá? Nós temos aqui, ó, no momento aqui, 77 pessoas assistindo e apenas 51 likes, gente. Ó, é melhor é isso, ó. Dá uma forcinha aí, ó. Vocês estão fracos hoje, né? Tô fazendo o like aí. Bora lá, continuar aqui, responder nos comentários. Nós paramos em quem? Nós paramos em quem? O tecnologia e notícias é rico, com certeza. Viu, Wallace? Você fez uma afirmação corretíssima aí. Valdervino, juro, minha irmã já foi, né? Vamos lá. Cristiano, Itaú. Pão de açúcar. É o melhor pontuação, um ponto. É um real igual um ponto, né? Pois é, né, Cristiano? É, você. Ele é um dos melhores cartões que nós temos, porém, é o seguinte, cara, é o seguinte. Você só consegue converter um ponto, né, pra azul, né? E zero ponto alguma coisa pra outras companhias aí. Aí a gente tem que usar o carro. A isenção da anuidade desse cartão é terrível de conseguir. É quase nula de se conseguir a isenção da anuidade desse cartão. Mas é possível? Sim, é possível, mas eu adianto, gente, que é extremamente difícil aí de conseguir. Vocês podem tentar, podem, mas que vai conseguir, não. Mas dependendo, só vale a pena ter mais, que engata mais uns 4 mil reais aí por mês. Tá certo? O Wallace Track, né? Júnior, qual é o melhor? Cré só ou se crede? Se crede? Com certeza, mas assim, depende um pouco, tá? Depende do limite de crédito. Como que é a política que essas instituições trabalham, tá? Então você tem que dar uma olhada nisso, se pra você é melhor. Maurício, o que você pensa sobre o Carbon do C6 com 6.2 de limite? Vale a pena? Maurício, é o seguinte, o Carbon, né? Ele é um bom cartão, ele controla 2.5 por dólar gasto, pontos Carbon, né? Carbono aí que eles falam. Assim, é um bom cartão, tá? Mas assim, você fica livre da unidade gastando 8 mil reais por mês. Com o limite de 6.2, mesmo você gastando 6 mil reais por mês, você vai ter 50% de desconto na redução. Neste caso, você irá pagar aproximadamente, né? Uns 700 reais de anuidade, uns 700, desculpa, uns 600 reais de anuidade aí. Que não compensa, tá? Não compensa você ter ele com esse limite. A não ser se você viaja, frequenta a sala VIP ou consiga a isenção dele. Mas com esse limite não vale a pena não, tá Maurício? Infelizmente aí. Sara, boa noite, Sara. Quem perguntou aqui? Deixa eu ver. Nós temos muitas perguntas aqui. Vamos lá. Cristiane, né? Castelo, boa noite. Valdeque, boa noite. Odaíso. Odaíso. O... Odaíso. Boa noite. Seja bem-vindo, né? Obrigado aí pelo carinho aí. Estácio, você paga alguma anuidade? Paga sim, Estácio. 1,60 reais. 1,60 centavos de anuidade neste cartão aqui. 1,60. Tá? A anuidade dele, se eu não me engano, foram 14 reais. Eu não sei se foi 14 ou 15 reais, né? Mas anuidade de 1 real aí, muito barato, né? Caro demais. Cristiano TV. Eu fiz o pedido do cartão Trig, BMG. Vamos ver se me aprova. Olha, legal o Trig, né? É, desculpa. O Trig, né? O Trig está aprovando bastante pessoas aí, gente. É um cartão, assim, considerável. Legal, né? Lucas Soares, Júnior, o gerente da conta do Bradesco me passou para exclusivo. Demora mudar o aplicativo? Você já pode mudar o aplicativo. Basta você fazer o download do aplicativo BB Exclusive, tá? Desculpa. Bradesco Exclusive, tá? Então, assim, está lá no aplicativo. Lucas Soares, já foi, né, Lucas? Vander Vieira. Esse Safra, que nunca é bom de aprovar. Pois é, o Safra eu acho, assim, um pouquinho difícil, mas ele está mudando essa política de crédito aí. Danielson José de Campos. Alguém sabe a média do limite do Visa Infinite do Azul? Pois no aplicativo aparece flexível. Geralmente é 20 mil reais, tá? De 15 a 20 mil reais o limite dele. Então, assim, aí depende, né, de cada CPF. Mas a média que eu vejo, as pessoas falam, ah, foi aprovado em 15 mil, 20 mil, 25 mil. A média é essa, tá? Valeu aí. Tecnologia e notícias. Né, por nada. Tá aí, ó. Marcelo Pina. Boa noite. Eu fui aprovado no Safra, com 4K de limite e 4K de cheque especial. Rico, Marcelo. Tá rico, rico, né? Quando a gente fala que a pessoa é rica, é outra coisa aí, ó. Olha, vamos lá, né, Adriano? Eu não olhei ainda o seu IP, não deu tempo, cara. Eu esperei você na live aqui pra gente olhar ontem, né? Eu não esqueci de você não, cara. Vamos lá, né? Deixa eu ver se eu deixei ele salvo aqui. Já vai aqui. Eu não lembro de cabeça. Eu comecei a procurar ele. Tá, Adriano? Tá, você tava com registrado aqui. Opa, tá procurando outra coisa aqui. Foi mal aí. Vocês vão... Vai ver, Adriano. Ó, a portinha, né, Adriano? Sem zinho. Deixa eu procurar aqui. Calma aí, Adriano. Calma aí. Calma aí. Ô, Adriano. Você é como membro, né? Eu vou te passar... Deixa eu ver se você tá como membro aqui. Eu não lembro de cabeça. Você tá como membro. Eu vou te passar lá, tá? Ontem não, você tava escarando. Eu esperei tanto, Anderson. Eu não tô com o outro computador que eu utilizava aqui. Mas eu ia procurar durante a live, tá? Esse aqui eu não consigo fazer, não. Esse aqui é da empresa que eu trabalho. Então eu não posso instalar alguns softwares aqui, não. Mas aparece amanhã, Adriano, Silvio. Aparece aí, tá? Vou mostrar aí. Recebi. Vamos lá. Nós paramos. Olha quem tá presente. Aqui o Ia de São Paulo, né? Rico também tá presente. Hoje essa live só tem gente rico. É um atrás do outro. Dê um like, deu like. Temos um dislike aí, né? Vamos lá. Nós paramos. Quem, quem aqui? O YouTube tá bugadão, gente. Fica tudo travando aqui, ó. Calma aí. Já tô procurando os comentários aqui. Daniel. O Anderson Borges, né? Tá presente. Ô, Anderson. Valeu, cara. Anderson Rico, né? Alisson, boa noite. Eu fiz o aplicativo do TRI, né? O cartão pediu pra esperar cinco dias. Será que foi aprovado? Olha, Alisson. Tem uma grande chance de aprovar. Quando ele não te reprova instantaneamente, significa que você foi pra análise, né? Então, assim, tem mais chances de conseguir aí, ó. Adriano. Poxa, água de sabão? Tá lavando os cofres. Pois é, Adriano. Acontece, tá? Treco. Júnior, qual melhor? Já respondi, né? Dorme no ponto, Adriano. Adriano não apareceu aqui ontem, né? Genilso. Boa noite. Júnior, você. É muito maneiro. Abraça aí. Ô, Genilso. Obrigado, cara. Tamo junto aí sempre, viu? Obrigado pelo carinho aí, ó. Tiago, eu sou correntista do Banco do Brasil. Mas é mais fácil conseguir um elo naquim pelo Banco do Brasil ou na Desca? Qual você recomenda? Tiago, é o seguinte. Você tem renda comprovada? Você tem movimentação bancária, olerite, contra-chefe, imposto de renda? Um desses daí. A partir de 20 mil reais, tá? A partir de 20 mil reais, o melhor é o na Desca. Agora, se você tem um limite no Banco do Brasil superior a 10 mil reais, o melhor é o Banco do Brasil, tá? Então, tem que ver. Pra mim, no meu perfil hoje, o Bradesco, tá? Pra mim. Aí tem que ver o seu perfil, tá? Valeu, Tiago. Profissionais, boa noite. Você sumiu, né, professor? Você sabe cartões da SEF para unificar o limite? Um elo naquim e um visa? É o seguinte, cartão em SEF, né? Da onde que é isso, gente? Cartão em SEF? Esqueci. Um elo e um visa. Se for no Bradesco, a gente consegue unificar os limites. Bradesco, sim. Banco do Brasil já é unificado. A Caixa Econômica Federal. Lembrei, né? Caixa Econômica Federal. Dá pra unificar os limites, sim, tá? É fácil. Lembrei, sim. Valeu, Marcelo, pela dica aí, viu? Mas dá pra unificar, viu, profissionais? Ó, o Scream PK, né? Mete o dedo no like. Isso aí, gente. Dá um chuto no like. O YouTube tá bugadão hoje aqui, né? Mas dá um chuto no like, um tiro, né? Por aí vai. Danielson José de Campos. Sabe a média do limite do cartão azul? Danielson, geralmente é 15 a 20 mil, né? César, qual a corretora de investimento? Ô, Luiz César, eu utilizo o Banco Inter, mas eu utilizava a Rico antes, tá? Vitor, eu consigo fazer upgrade do Elite Platinum para o Unique sem precisar abrir a Select? Consegue? Com certeza, o Unique, ele não tá preso, né? Somente ao segmento Van Gogh ou Select. O Unique, tá? O Unique. Agora, o Unlimited, aí já é outra história, tá? O Unique, não. Gente do varejo, até não correntista, consegue esse cartão facilmente. Marconi, boa noite, Júnior. Você indica alguma carteira digital que vale a pena? Claro, Marconi. Eu indico o It. É a melhor carteira que nós temos. O It, tá? O It, aí, é a melhor carteira digital que nós temos. A segunda é o PicPay. Marconi, boa noite. Marconi, tava sumido aqui do canal, né? Diego da Silva Costa, boa noite. William São Paulo, boa noite, né? Anderson Borges, boa noite. Ô, Anderson, depois eu vou mandar a minha plantação de vídeo lá pra você, tá? Lá no grupo de membros. Cristiano, eu só tenho 5K de OIBR. Como é que é, Cristiano? Tem 5 mil reais de OIBR. Faça um vídeo sobre pagar imposto de renda para acionista, é claro. Pois é, Cristiano. Ano que vem eu faço assim. Mas você tá na hora de pagar imposto não, viu? Ano que vem eu pago imposto. Você paga imposto somente, né, se você vender mais de 20 mil reais, tá? 5 mil reais tá longe aí, tá, Cristiano? Luciano Costa, boa noite, Júnior. Fui ontem aprovado no Bahamas. Luciano, parabéns, cara. Que bom, né? Parabéns. Pois é, Anderson. Eu tirei a barba hoje, ó. Tem que tirar, né, pra fazer os vídeos aí. Não dá pra parecer um mico leão, não, né? Anderson. Marconi, Júnior, é possível unificar os limites do cartão do Banco Pão Internacional com médios e ficar apenas com médios? Ô, Marconi, não. Eu não conheço ninguém que conseguiu fazer essa unificação, tá? Ninguém, ninguém, ninguém. Eu mesmo já tentei várias vezes. Eu mesmo não consegui fazer isso, tá? Pode ser que você venha a conseguir a fazer, tá? Eu mesmo não consegui. Várias pessoas não conseguiram. Eu não conheço ninguém. Então, assim, é resumindo. Não é possível fazer. Gente, dá o like aí, ó. Nós temos quantas pessoas vendo no momento aqui. Olha... Tá pulando aqui, né? Tem que subir. 109 pessoas assistindo aí, gente. Dá o like, ó. Aumenta o número aí, ó. Tem pouquíssimos likes aí. Vamos bater 150 likes hoje. Dá pra conseguir? Deixa eu ver quantos minutos nós temos de live aqui. Exatamente tem meia hora, né? Eu falei que ia fazer só meia hora. Não, tem 20 minutos, né? Eu falei que ia fazer só meia hora de live, né? Mas dá tempo aí pra fazer mais uns minutinhos, né? Temos muitas perguntas aqui pra responder. William, continua a América Mineiro, né? Green na mesa. Com certeza, né? A América Green aqui na mesa. Estão vendo, ó? Topzão, cartão, né, gente? Os cartões da América do Express. O gold caiu, né? Não vai ter problema, né? A gente mostra aqui, ó. O de plátino. Né? Não, Anderson. Não planta o mandioca, tá, Anderson? Só o milho e maracujá. Até então, tá? Valeu. Meia hora de estrada até Goiás. Meia hora. Daqui não, daqui a três dias pra chegar lá. Marconi. Esse cartão do Banco Safra paga anuidade. Cheguei agora, boa noite. O Marconi. Marconi, né? Santos. Esse daqui, o Safra Wallet. Tá? O Safra AGZero. O link tá na descrição do vídeo aí. Tá? Tá escrito assim, Safra AGZero. Coloca o meu convite. Tá? Coloca o meu convite aí. E ele não paga anuidade, tá? Não tem anuidade nele. Certo? É de graça. Marcio. Boa noite. Juno AGZero. Me aprovou só no débito. Só no stay dog. Isso aí, Marcio. Se não aprovou. Mas calma, Marcio. Se não te aprovou, espera. Tá? Se você tá procurando o cartão. A conta é gratuita. Eu não fui aprovado de primeira. Eu fui aprovado de segunda. Foi segunda apisativa que eu tive, tá? Vamos lá. Anderson, você mesmo faz só. Sim, Anderson. Claro, Anderson. Sou eu. Eu mesmo faço. Olha, com uma maquininha da Philips. Tá? Muito boa aí. Edgar. Afinal, qual o melhor cartão? O melhor cartão, sem dúvida, é o azul, tá? O azul infinity. O segundo, Master Cabo Deck, Latam Pass. O terceiro, azul platinum. O quarto, azul platinum. Tá? Desculpa. É... O latam platinum. Ok? Eduardo Araújo, boa noite. Seja bem-vindo. Márcio, safra é um bom banco. Mas pra investimento, pra crédito é péssimo. Com certeza. Pra investimento, safra é muito bom. Tem excelentes, né? Produtos lá. A lâmpada, boa mensagem. O Anderson, já foi, né? O Anderson, chacra que fui ficar 55 quilômetros. O Anderson é rico, ó. 55 quilômetros de terra que o Anderson tem. E que é outra coisa. Adriana, ontem não tava em casa, pois é, Adriana. Luciano, Júnior, também eu sou do seu mérito. Com o link do canal e aguardando a aprovação. Luciano, você vai ser aprovado sim, com certeza, tá? Com certeza aí. Tiago, fuja no Dots. Muito ruim, com certeza. Dots, Advantage do Santander. Deixa eu ver quais cartões ruins que nós temos. Decolar. Fujam disso, gente. É muito ruim esses cartões, tá? Realmente ruim aí. Claudio Amar, Júnior, boa noite. Fui aprovado no aumento de limite Latam Gold. 5.600. Itaú começando a liberar crédito. Pois é, Claudio Amar, ó. O Itaú dando uma reagida, né? Anderson, cartões que vão continuar. Bom para aprovar até dezembro. Esse daí, Anderson. Mélios, Pan. Santa DSX. Tá? Safra GZ. Anderson, você não solicitou o Safra, não, Anderson? Solicita lá, Anderson. Tá de fácil aprovação. Fábio Alves, boa noite. Marcelo Pena, boa noite, né? Eduardo Bosch, Júnior. Depois de dois anos, o meu cartão Flex estava no aplicativo do Santa Dé. Eu consegui recuperar esse cartão. Eduardo, meus parabéns, cara. Top. Recuperou sozinho, teve que ligar na central para fazer a recuperação dele. Marco Santos, boa noite, né? Peguei muita manga lá. Aqui a manga tá verde ainda. Isso tá extremamente verde. Edson, boa noite. Dá para migrar o limite do credit card black 26 mil para o TudoAzul Visa Platinum. Depois da upgrade para o cartão Infinity. Não dá, Edson. Não tem como você migrar o limite do credit card para o próprio Itaú. Então você fica travado, tá? Infelizmente, não tem essa possibilidade de fazer. Abraço para você aí, tá, meu amigo? Silvestre, no aplicativo Bradesco, me ofereceu o American Express com limite de 9 mil reais e um grafite. Mas quando eu fui aderir, falaram que a minha movimentação é boa, mas a minha renda é baixa. Então, Bradesco, acontece, tá? O Bradesco, geralmente, ele oferece pela movimentação, mas assim, ele sabe mais ou menos quanto que você ganha. Então, neste caso, realmente, ele pode, né, barra aí, né, acontece. E aí, Edson, boa noite. Qual o melhor banco para receber o salário do teu cartão de crédito? Hoje, eu prefiro o Itaú, tá? Banco Itaú aí. Vanda aí, Edson, boa noite, Júnior. O cartão Magazine Luiza hoje é bom, não? Tranqueira, ruim, tá? Não te dá desconto, não te dá benefício, não te dá praticamente nada. Então, resumindo, é um cartão que não compensa você ter ele, não. Temos cartões muito melhores aí. Eduardo, era o Júnior. Até hoje eu não recebi o brinde de colocar o cartão. Já tem mais de um mês de novo. Eduardo, eu vou ver com o Miracin. Foi ele que fez o envio, tá? É ele que faz o envio dos porta-cartões. Eu vou ver o que aconteceu. Pode ser que voltou, tá? Acontecendo muito, vocês passam no endereço errado aí. Então, incompleto aí, retornaram. Tá? Eu vou verificar para você. Dependendo, eu posto de novo para você. Tá, Eduardo? Valeu aí. Tecnologia e notícias. Fazer upgrade da conta Van Gogh para o NIC? Não, não existe o NIC, tá? Existe cartão Unique. Dentro de Santa Ana nós temos varejo, Van Gogh e, por fim, Select, tá? Nós não temos aí, ó, o NIC. O NIC é o cartão. Mas dá para você fazer do varejo para o NIC, Van Gogh, fazer upgrade para o cartão Unique, sim, tá? Mas aí só depende do seu limite. Vandeirito, por que eu fui aprovado no cartão Oro... Por que eu fui aprovado no cartão 8K com 8 mil de limite? Vandeirito... Vandeirito de Godge. Eu não sei se você fez uma pergunta ou uma afirmação. Por que você foi aprovado ou não? Sei te responder, tá? Tiago, boa noite. Claudemir, boa noite. Sou do Paraíba. Ótima live, abraço. Claudemir, obrigado. Tamo junto, cara. Anderson, cartão caindo. Pois é, Anderson. Os cartões aqui estão caindo. Adriano, Juno, bom Maracujá, você vai ficar calminho. Mas mais calmo que eu sou, é... Adriano, só extremamente calmo. Que dia que você já viu eu estressando na live, né? Não, só tem umas duas lives que eu me estressei, né? Mas eu tive motivo, né? Eu estava me defendendo aqui. Atacava e eu defendia, né? Então, mas eu sou tranquilo, viu, Adriano? Valeu, aí, Fábio, Juno. O Itaucard, plástico, com limite de 5 mil reais. Eu gostaria de saber como que eu faço para não parar na idade. Fábio, é o seguinte. Você tem esse Itaú, né? Com 5 mil de limite. Gasta o limite dele. Como que você vai gastar? Utiliza o It. Quanto mais você gastar, você tem duas opções. Liga lá e pensa, né? Vai pedindo, vai pedindo sempre. Tá? Vai pedindo sempre. Aí, você consegue. Eu mesmo já consegui de sétima vez aí, tentando. Então, assim, é questão de você tentar, ok? E abriu uma reclamação no reclamo aqui, que é muito eficiente às vezes, certo? Fábio. Fábio, Fábio, né? Juno, o meu Itaucard, plástico, com limite de afonha, Fábio. Juno, sorteio um milho aí nessa safra. Pois é, Wallace, se chegasse aí, né, na residência da pessoa, assim, sem endurecer, né? Eu mandaria, assim, com certeza. Ô, Anderson, eu não comprei nada, Anderson. Nada, nada. Milho cozido é top, né, Anderson? Assado na brasa, perfeito. Você tem que assar ele com a casca e tudo. Você coloca na cinza. Tá? Por exemplo, você faz uma fogueira, né? Não sei se aí tem um dispositivo chamado fornalho. Eu acredito que você conhece, né, Anderson? Coloca lá embaixo, dá cinza, assim, cobre ela de cinza. Aí você espera cerca de uns 15 minutos, ela vai meio que cozinhar lá dentro e fica perfeito, Anderson. Jonathan, meu amigo, eu troquei meu celular e sumiu o WhatsApp do grupo. Dá uma luz aí. Eu sou meio fraco em tecnologia. Jonathan, é o seguinte, vamos entrar de novo no grupo do WhatsApp, né? Você vai aqui no nosso nome, clicar aqui, ó, Manual dos Cartões, vai na opção Comunidade, você vai arrastar uns três portes, uns três a cinco. Aí você vai encontrar link do grupo. Você clica no link, né, nesse link você vai ser automaticamente lá pro grupo. Fechou? Se você não conseguir, me fala na próxima live que eu posto o link pra você aí, tá? Edilon Carvalho de Souza, membro, boa noite, né? Jean Carlos, Júlio, boa noite. Me tira uma dúvida. E agora, Jean, quanto tempo demora para ter o aumento no Carrefour? Qual a sua pontuação? Olha, o aumento de limite, né, no Carrefour aí, o que eu não tenho este cartão, já adianto pra você aí, que eu não tenho este cartão, tá? Ou ele é esse mesmo, Fornaia, William, Fornaia, tá? Então, se eu não tenho o cartão, eu não estou aprovado nele, mas o que eu vejo aqui, o pessoal consegue o limite a partir de seis meses, tá? São seis meses aí pra conseguir o limite nele. Robertson, boa noite, né? Tamo junto aí, ó, brigadão pelo apoio. Adriano, manda o meu brinde também. Ô, Adriano, eu vou ver, você foi mais novo aqui como brinde, né? Mas eu vou mandar sim, tá? Vou mandar sim. O Jonathan, né, mandou aí cinco euros. Ó, cara, cinco euros? É rico! Ô, Jonathan, obrigado pelo carinho mesmo, tá, cara? Obrigado aí pelo carinho, pelo apoio que você dá e incentiva a gente, né? Valeu, Jonathan, obrigado mesmo, tá? Ainda como membro, Jonathan, ó. É, vamos lá. Marcos Almeida, quais os bancos vão aderir futuramente ao limite atrelado? O que eu vejo quem vai aderir, né, a esse limite aí, o Next do Bradesco, eu vejo isso, o Original também, o Itaú, eu vejo que vão aderir. E aí, tá bom? Valeu aí. Adriano, você manda um litro de vinho da região pra você... O que é? Se mandar, eu mando um litro. Ô, Adriano, você poderia nem mandar um litro pra mim? Sério mesmo. Litro de vinho, eu adoro vinho. Sua região é sul, né? Eu tô sabendo, eu tô sabendo aqui. Eu não tô com outro computador, mas amanhã você vai ver, viu, Adriano? Você poderia mandar um vinho pra cá, me chama lá, ó. Ô, gente, é vocês que tem que mandar algum print pra cá, eu não recebo nada de vocês. Olha, o único vinho que eu recebi foi da Dulce, ó, que foi esse daqui, ó, esse lá do cantinho, tá? Eles não mandam nada. Deixa eu ver o que mais que eu recebi. Ah, Adriano é rico, né? O Adriano até é rico aí, ó. Poderia mandar alguma coisa típica, né? Elias, Júnior, quantos dias leva para receber, para saber o resultado da fatura da conta da Epoval? O meu foi com dois dias, tá? Eles consultam o Serasa ou Boa Vista? Seu resultado vem por e-mail ou SMS? Já deixou lá, que vem por e-mail, tá? E, assim, a conta em si não consulta o Serasa. Agora, o crédito, eles consultam o Serasa, tá bom? O Serasa aí. Elias, Júnior, já foi, né? Beleza, Adriano, vai fazer uma caixa surpresa aí. A gente faz o Unbox, né, na live aqui, para ver o que você mandou, certo? A Adriano é rica aí, ó. Ô, Anderson, tem que mandar alguma coisa para nós, Anderson. Também é rico, ó. Mas eu vou mandar o seu porta-cartão lá. Pode ser a nossa logística aqui, que está um pouquinho defalcada aí, mas vai dar certo, tá? Anderson, homem e a da chácara, me oferecer um Ford Angel. Por 10 reais, quando eu fui olhar, só o bagaço. Ô, Anderson, que top, Anderson, comprando um Ford Angel, mas você falou que só está o bagaço. Ai, lembrei do negócio aqui hoje, ó. Anderson é rico, Anderson, você é rico, Anderson. Não precisa ficar comprando isso ruim, não, Anderson. Vai na concessionária e tira uma nova, Anderson. Geralmente é 150 mil, 180 mil é pouco, Anderson. Tem que ter muito dinheiro aí, ó. Mas, homem e depois os bancos vão aderir futuramente ao limite. Já foi, né, Marcos? Vamos maratonar hoje com certeza, Anderson. Olha, vou terminar a live mais cedo, né? Terminar de assistir Rana. Rana, ontem eu comecei a assistir um filme, Anderson, lá no Amazon Prime. Eram umas 9 horas da noite, assim que eu finalizei a live. Eu acordei 2 horas da manhã com o filme, já passaram uns 10 filmes. Acontece. Antônio Luiz, unir limites do Itaú Clique. E, pô, de shopping, tem como tem. Isso dá para conseguir, sim. Porém, é um pouquinho mais complicado de conseguir, tá? Mas, dentro do Itaú, o Darcy, eu já fiz unificação de limite. Várias pessoas fizeram o que eu conheço e ajudei a orientar. Então, é possível, sim. Mas, eles não querem fazer isso porque você vai deixar de pagar uma anuidade. É menos receita para o banco aí. Adriano, se mandar um litro de vinho... O que é? Se mandar, eu mando um litro de vinho. Pois é, né? Tem que mandar um litro de vinho para a gente aí, ó. Elias Oliveira, Júnior. Quantos dias leva para receber... Já foi, né? Diário. Nubank Heroes. O Mélios, claro que é o Mélios. Muito melhor. Cashback, né? Show. Muito. Dá 10 a 0 aí, ó. Renato, acabei de pedir o Mélios. E te mando... O que é? Ele mandou mensagem no meu celular aqui para saber se foi eu mesmo. 90% de chance de aprovação quando eles mandam essa mensagem, tá? 99% de chance. Confere lá no aplicativo. Fala através do meu link. Show, ó. Que aprovação legal. Anselmo, boa noite, Júnior. Eu estou passando toda a minha movimentação para o Twitter. Em média, 12 mil reais. Será que com essa movimentação eu irei conseguir cartão de crédito? Anselmo, se você mantém os dados atualizados, sim, você vai conseguir. Se você não conseguir, 12 mil. Você prenda pelos consultores do Bradesco, que você consegue, sim. Um cartão Amex Gold. Um Mastercard Gold. Um Mastercard Platinum. Ou Visa Platinum. E pode fazer upgrade aí facilmente. Anselmo, boa noite, Júnior. Já fui, né? Fantine, desculpe. Eu queria dizer upgrade do Van Gogh para o Select. Qual o valor para fazer isso? Geralmente, é valor de renda, tá? De renda, movimentação de renda. Por exemplo, assim, o Van Gogh é 5 mil reais, né? O Select, 10 mil reais. Tendo uma movimentação de 10 mil reais, você já consegue tranquilamente. Adriana Silva, boa noite, querido. Me ajuda aí. Eu estou tentando fazer portabilidade no meu salário, do banco para o PagBank. E no terceiro item, deu erro. Será que está lembrando? Que trabalho no registro, porém há oito meses recebendo. Lembrando que trabalho sem registro. Vamos lá. Me ajuda. Estou tentando fazer portabilidade. Adriana, pode ser o seguinte, tá? Temos vários erros na portabilidade aí. Primeiro, pode ser que a empresa está fazendo uma simples transferência, tá? Ela não está fazendo o seu pagamento como salário. Pode ser isso. Vá no RH da sua empresa e leva o número dessa conta. Pede eles para fazer o depósito, né? Nessa conta que você quer, pelo número. Pode ser que está dando algum erro aí. A empresa está fazendo uma simples transferência. Na verdade, não é uma simples transferência. É pagamento de salário, tá bom, Adriana? Renato, aprovado no Meles. Ô, Renato, parabéns, ó. Tá vendo, gente? Muitas pessoas aprovadas aí através do link. Se eu fosse vocês, entrava no link que solicitava. Tá? Eu estou falando, ninguém acredita, né? O EGZero é outro do Safra. Adriano, fica gostoso, mas eu faço no São João por colocar dentro da fogueira. É verdade, Adriano. Fica perfeito, né? A vida não é rica, então. Eduardo Araújo, Júnior. Ontem comecei a receber um salário pelo Itaú. Eu quero ver se ele vai liberar crédito. Vai sim, Eduardo. É com o tempo, tá? Anderson Rico, Anderson da Silva, Anderson Borges. Cartão Homem Digital de crédito tem anuidade? No primeiro ano, não. A partir do segundo ano tem anuidade, mas se gastar 100 reais, fica livre da anuidade. Tá bom? Gente, dá o like aí, ó. Vamos aumentar o número de likes aí, ó. Renato, valeu, tamo junto. Adriano, pra mim já foi, manda 10 dólares, hein? Adriano. Jonathan, eu tô jogando o euro do milhão pra ficar rico. Pois é, Jonathan. Você vai ficar rico assim, cara. Você já é rico, né? Mandando o euro. Qual a cidade que você está, Jonathan? Anselmo, Júnior? Se eu cancelar a minha conta de San André, irei perder o linguístico do cartão free? Não. Você tem a opção de cancelar a conta e ficar com os cartões, tá? Mas toma cuidado pra não cancelar as duas juntos, ok? Caratinga. O que é que tem caratinga, Adriano? Eu tô indo, Anderson, até agora, da Ford Ranger. E aí, Anderson, você tem dinheiro pra comprar, Anderson? Uma Ford nova, né? Uma Maroc, uma Haylux, da concessionária. Ai, Adriano, eu de novo. Eu consigo fazer a portabilidade? Sendo que eu trabalho sem registro? Consegue sim, tá? Eu recebo o banco há oito meses. Preencher ao invés do CNPJ por CPF. Ah, não, Adriano. Neste caso, pode ser que a pessoa tá fazendo uma transferência via CPF. Por isso que não dá. Tá? Não, não. Neste caso, você não tem como. Tá? Neste caso aí, não tem como. Se a pessoa tá te pagando como transferência, não. Tem que pagar como benefício de salário. Adriano, vamos fazer uma caixa surpresa? Pois é, Adriano. Manda, Adriano, né? Adriano Silva. Olha, nós temos a Adriana. Adriana Silva e Adriano Silva. Você tá doido? Coincidência, né? Então, assim. Você faz uma caixa, pode me mandar aqui, viu? Por conta de você, Adriano. Você é mais rico que eu aí, gente. A gente faz o unboxing dela aqui na live. Jonathan. Já peguei o endereço pro envio do vinho da Porto. Ah, sim, Jonathan. O Biracir me falou mesmo, né? Ô, Jonathan. Me perdoe aí. Às vezes eu esqueço aqui, porque é muita informação. Você não tem noção, tá, cara? É muitos nomes aqui. Às vezes eu coloco um bloco de notas aqui no computador e anoto. Tá? É. Glauper Silva. Boa noite, Juno. Eu olhei aqui no meu aplicativo do It. Estava lá. Ah, mas cartões escritórios. Eu solicito o beta. Eu solicito o cartão do It. Será que esse cartão é de crédito ou de débito? Olha, o cartão que chega primeiro, ele é débito, tá? Preparo. Agora, o que você solicitou é crédito. Então, você vai ser, vai passar por uma análise de crédito, tá bom? Piqui, acho que não chega. Piqui, acho que não chega. Pois chega não, Anderson. Os Correios vão demorar. E se você der os quatro dias, ele perde, né? Milho também perde. Não tem alimentos assim, em geral, é difícil, né? Mas você pode mandar óleo de piqui, Anderson. Olha. Você conhece óleo de piqui? É muito bom. Cristiano Freitas. Depois de dois anos, o banco me aprova no crédito. Com 6.700. Gostei. Ô, Cristiano Rico, né? Parabéns. Pois é, Adriano. Manda um Xbox pra nós, Adriano. Não tem nenhum videogame, ó. Vocês podem mandar um Xbox 4, 5, né? Top demais. Um iPhone. Tá? Valeu aí, ó. Esses que são ricos, né? Tem que mandar. E o que é vaso? Boa noite, né? Júlio, eu sou seu fã. Isso aí foi, é... Você tá falando... É um sentido figurado, uma indireta. O que que é? É natural. É grande sim, naturalmente, tá? É... É... O Yuka. Tá? Eu não fiz plástica, não. Nunca fiz uma plástica, não. No máximo que eu já utilizei foi aparelho ortodôntico nos dentes, tá? Eduardo Borges. Júlio, três meses de uso do cartão da... Aposto seguro. Subiu o meu limite de 300 reais para 2K. Parabéns, Eduardo. Show, show. Fico feliz aí ter conseguido, tá? Jairson Santos. Qual banco você usa como principal? Foi em relação a você mesmo. Olha, há dois meses atrás eu utilizava como principal dos grandes bancos o Banco do Brasil. Eu trabalhava em uma empresa X, né? Agora eu não trabalho mais na mesma empresa. Na verdade, sim, é... Eu só mudei de empresa aí de pagamento. Então, eu recebia toda a minha movimentação, eu fazia pagamentos, né? Através do Banco do Brasil. Aí essa outra empresa, né? Fez o pagamento... Faz o pagamento, na verdade, somente pelo Itaú. E com isso, eu mudei toda a minha movimentação no Itaú. Porque eu queria conhecer mais a fundo a movimentação do Itaú. Então, hoje, o meu principal banco é o Itaú. Não está desejando, faltando assim, desejo a nada. A única coisa que eu olho em comparação ao Banco do Brasil hoje é o aplicativo. O aplicativo do Banco do Brasil é um pouco mais eficiente, mais leve, mais limpo, tá? Mas, assim, pau a pau, ótimo. Não tem nada de reclamar dos dois bancos que eu utilizei até hoje como o principal, ok? E utilizo o Bradesco como banco secundário, que é perfeito também. E o terceiro eu utilizo o Bradesco. Agora, é banco digital, eu utilizo o Banco Inter. Onde eu faço, eu faço, né? Meus investimentos por lá. Beto Expresso, boa noite, né? Anderson Borges, será que eu peço o Méris? Eu acho que pedir... Tem que pedir uns dois meses. Ou pode pedir, Anderson. Pede tudo, Anderson. Se você já tem cartões perfeitos aí, ó, já tem nome no mercado, pode pedir, Anderson. Elias, o Trig consulta o Serasa Boa Vista. Serasa, Elias. Anderson Borges, eu animei hoje, quando o cara falou que era um arranjo de 2003, tá bonita? Aí, quando eu fui lá olhar, pensei que era uma tranqueira. Parece que saiu outra guerra, toda acabada. Pois é, né? Se fosse uma arranjo de 2003, tá? Tivesse conservada por 10 mil reais, tá? Não, não dá a pena. Mas do jeito que você falou, eu tô até imaginando. Eu vi uma hoje, toda enferrujada. Não é desse jeito? Toda enferrujada, pneu careca. É, vazando óleo no motor. Júlio César, boa noite, Júlio. Tudo bem? Como faço para trocar um cartão Santander? Eu tenho o Advantage Platinum, Mastercard. Eu quero o Elite Platinum. É possível fazer a troca? É, do chat ou para o telefone? Você consegue fazer a troca pelos dois. Tanto pelo chat, como pelo telefone, tá? É possível sim, tá, Júlio? Valeu aí, cara. Mas ligando na central, muito bom também. Pode ser que a atendente não saiba fazer, tá? É normal. Os atendentes não saberem executar uma função. Então, assim, você liga de novo, tá bom? Jonathan, neste momento eu estou na Bélgica. Sou caminhoneiro. Dentro dos países da União Europeia. Mas moro no Santarém, Portugal. Ô, Jonathan, sim, eu sabia que você era caminhoneiro aí. Top, cara. Top, top. Olha, legal Bélgica, né? Olha, é a sede da empresa que eu trabalho, tá? A sede aí, ó. A Bélgica. Que bom, Jonathan, ó. Jairson, boa noite. Já deixei o meu like. Sucesso. Jairson, obrigado. Gente, quem não deixou o like, deixa o like aí, viu? Valeu, hein? Adriano Silva. Eu vou mandar um sapo, não, Adriano. Vou mandar sapo, não. Aqui tem demais, Adriano. Nossa, quer alguns? Cururucas. Tanto sapo, ó. Você aí? Ricardo, escolhe os 350 do Serasa. 800, boa. No Serasa é bom. Algum cartão, sim. AG0, Mélios ou Mova. Link na descrição do vídeo, tá? O Adriano, manda o sim. O Adriano, é difícil de reconhecer vocês lá no WhatsApp. Me chama no WhatsApp. Por quê? Primeiro, vocês não colocam... Não sei do seu caso, né? Algumas pessoas não colocam foto, não colocam nome. Aí aparece lá tudo quebrado. Então, assim, pra salvar aqui na agenda, fica um pouquinho complicado. Manda um oi lá no WhatsApp. Eu tô com o WhatsApp aberto aqui, ó. Manda um oi aí. Tá bom? Adriano, Anselmo, né? Júlio, qual desses bancos oferece linhas de crédito para clientes com boa movimentação? Qual desses bancos oferece? Olha, os melhores, né? Pra linha de crédito com boa movimentação. Santander, excelente. Bradesco, muito bom também. E Itaú, tá? Eu acho que foi você, né, Adriano, que mandou aí, ó. Gente, ele é rico e pobre. A Adriana comentando aí, ó. Wilder Andrade, boa noite no Sheik. Você conhece alguém no canal que tenha conseguido um TPC com renda de comprovação de 10 mil reais? Será que eu posso candidatar com isso, Wilder? Eu posso? Eu consegui um TPC com 10 mil reais, cara. 10 mil reais. Mas o que que aconteceu? Eu provei renda, né, eu comprovei a renda aí de 8 mil reais, tá? Minha renda na época lá era 8 mil reais aí, com movimentação. Eu consegui o Amex Gold, Gold Card. Com 8 mil consegue ele. Esperei dois meses. Fiz upgrade, né? Dois meses não, duas semanas, né? Fiz upgrade para o TPC. Então, é possível sim, eu mesmo consegui. Você vai conseguir o cartão Gold, movimenta, né? Paga ele certinho. Depois você pede upgrade para o Platinum. Dá para fazer isso tranquilamente. Show? E assim, caso você queira o contato do consultor Robson, né? Que eu fiz esse cartão. Me manda um e-mail. Contato. Que eu te mando por lá, tá? Cara rico aí, ó. Jailson, mais um cartão, Júlio. Não sei se vocês veem que aprovou o limite de 1.300. Jailson, você está ficando rico, cara. Muito bom, viu? Pessoal, sem lero lero. O Júlio é rico. Mentira. O Anderson Borges, que é um cara rico, né? Estava comprando uma RAN, gente. Só que nova, né? O Anderson estava mentindo aí, ó. Não é esse RAN de tranqueiro, né? Imagina o Anderson. Fazendeiro. Olha, fazendeiro. Uma Ford Ranger, né? O cara aí é ricão. Vladimir dos Santos. Boa noite, Júlio. Eu achei a conta do DigiMais muito simples. Não aprovou o cartão de crédito. Se não tiver melhoras, eu vou com o BTG. Até novembro, resgata a minha grana. Ô, Vladimir. O BTG, cara. Você está saindo uma tranqueira entrando em outro para a crédito. Tá? Mas valeu, Vladimir. Estamos juntos. Flávio Masa, o mesmo aqui do canal. O Banco do Brasil, agora, deixou o Itaú de lado. Agora, com essa função de aumento de limite. Show nessa aumento de limite no Banco do Brasil. Eu postei vídeo disso mais cedo hoje, né? Quem não assistiu, vai lá e assista. Então, assim, o Banco do Brasil dá um passo aí interessante. Luciano, Júlio. O Bahamas vai ter opção de aumento de limite automático? Até então, não. Até então, o Bahamas não tem essa funcionalidade e eu acho que nem pretende ter. Anderson, Júlio, você joga videogame? Anderson, antes eu jogava, mas agora não tem muito tempo, né? Mas, às vezes, eu jogo. Somente dois jogos que eu jogava. Niche for Speed. A série toda, né? Lá do um até o finalzão lá. Até o último que eu joguei foi o Monster Run de dois. E jogava pés, tá? Eu jogava com o Real Madrid. Era bruto com o Real Madrid. Até hoje eu jogo, às vezes, eu tenho no computador e jogo. Mas, eu não tenho muito tempo pra jogar, mas eu jogo. Anderson Borges, tu tava achando que ia sair da chácara como arranjo, né? Pois... Ô, Anderson, vai na concessionária, Anderson. Tu é rico? Compre uma nova lá, ó. Eu vou mandar, Adriano, pra você aí, tá? Gente, deu like, deu like. Deu like, né? Eu não jogava com o Vasco. Eu já joguei com o Vasco, mas eu nunca jogava, não. Atenção. O meu time principal... É... O meu time principal era o Real Madrid. Ou então, o PSG. Eu gostava muito do Paris Saint-Germain. Mas, né? Wesley, Juno. Boa noite. Eu estou cadastrado no cartão VIT. Mas, está dizendo que o número está errado. Não aceita um cartão em outro país. Na central, disse que estava tudo certo com a minha conta. O que que eu faço? Juno. É... Eu estou cadastrando o cartão do IT. Está dizendo. Ô, Wesley. E eu mesmo, eu não conseguia colocar o Nubank dentro do IT. Tá? Não conseguia. Sabe o que que eu fiz, cara? Eu reinstalei o aplicativo e funcionou. Incrível que pareça. Mas, assim, você tem que procurar o Nubank também. Tá? Tem que procurar o Nubank e ver o que que pode ser. Vladimir, Juno. Por que as corretoras não tiveram PIX? Porque a corretora, geralmente, é transferência para o mesmo CPF e horário no dia útil, né? Por exemplo, a RIPO, você vai conseguir operar só dentro do horário comercial. Então, não tem necessidade de você fazer PIX. Então, ela não entra, né? Como instituição financeira de banco. É diferente aí. Wallace, Juno. Eu tirei uma parte do investimento do INDER e coloquei no PagBank. No CDB. Pode aplicar a partir de R$ 1. Sim, Wallace. Ó, top. Parabéns, cara. Juno César. Boa noite, né? Bélgica é top. Ô, Anderson Borges, chama-se Aperan Bioenergia, tá? É uma produtora de aço. Aço inoxidável, tá? Acho que é a única que tem aqui no Brasil. Aí ela revende o aço bruto para a Tramontina. Certo, Anderson? Mas na parte que eu trabalho é na parte florestal, né? De carvão. Valeu aí. Bits. Biru, biru. Quem que é esse? Bits, gente? Biru, biru. Bits, bits, bits. Eu já ouvi esse nome em algum lugar, deixa eu procurar aqui no YouTube. Esse Bits. Seja bem-vindo, bem-vindo aí, ó. Bits, bits. É, bits. Não, eu já ouvi esse nome em algum lugar, mas tá valendo aí. Anderson, Júlio, gostou da história da Han? Eu gostei, Anderson. Já vi. Eu fui comprar uma estrada, Anderson, ano passado. A foto era top, cara. Era top, top. A foto era bonito, né? Aí tava lá. Era 2012, né? É 2012, direção lá, trava, bonitinha. Tá na foto, né? Tava com valor lá de 20 mil reais. Quando eu fui ver o negócio, Anderson, ele tava vazando óleo no motor. Eles tinham voltado a quilometragem, né? Ela tava com mais de 200 mil rodados. Tava falando que só tava com 120. Era uma tranqueira, Anderson. Caiu os pedaços, Anderson. Aí, o Adriano tem uma pra vender. Aí, ó. O Adriano tem uma Ford Ranger pra vender. Compra aí, Anderson, ó. Ei, Anderson. Você faz graça. William, a Han do Anderson, XX, iria parar no poço para completar o tanque de gasolina, né? Para completar o tanque de óleo de motor. Ah, não. A Han já não usa gasolina, não, né? Alunos, é óleo, diesel. Olha só. Em duas em duas horas, você teria que completar o óleo do motor. Pelo tanque que tava fumando, né? Tem-se S.A. Olá, William. Renato, como eu vejo o meu limite do... Como que é? Como eu vejo o limite? Eu não tenho conta no Banco Pan. Você vê o limite através do aplicativo Mélios, tá? Baixa o aplicativo Mélios. Ô, Anderson, essa range sua não é daquela que você dá a partida no motor, espera dois segundos, lá no câmbio de descarga, assim, sai aquele tufo de fumaça preta? Imagina só. Aí é uma acelerada, assim, ó, e aquele tufo de fumaça preta. Ai, vamos lá. Eduardo Borges. Júnior, queijo menino, você deveria sortear para os membros. Beleza, cara, beleza, boa ideia. Eu vou sortear um queijo. É verdade, ó, bom você ter falado nisso, sei lá. É domingo, não, domingo, não. Segunda-feira eu vou comprar um queijo, tá? Vou comprar um queijo. Terça-feira a gente faz o sorteio, tá? Um queijo aí mineiro aí, ó. 40 contos de queijo, acho que tá bom, né? Um queijinho desse tamanhozinho aqui, ó, 40 reais. Verdade, bom você ter pensado nisso. Eu não tenho, mas o Power Ranger... Eu tenho... Olha, olha o Adriano. Pode Ranger e eu não tenho mais. Mas o Power Ranger, eu tenho. Claro que era, Anderson. Você dá partida no motor lá e sai aquele tufo de fumaça. Parecendo aqueles caminhões mais antigos, né? E ônibus também. Ó, Anderson, eu vou fazer um sorteio, tá? Dois queijos, tá? Quem é membro do Black vai receber, tá? Isso aí já tá programado aqui. Mas os outros nós vamos mandar sim, com certeza. É, acredito... Nós fazemos um sorteio aí. Calma aí. Vou ver o que tem disponível aqui. O que é que não perde fácil. Tem que ser uma coisa que dure pelo menos uma semana pra conseguir chegar aí, né? É, vamos lá. Olá, Eduardo Araújo. Júnior, hoje eu fui até o Big Bom Preço, com meu cartão de crédito Hipercard Master. É, bom pra ver se parcela maior. E descobri que pagam um valor de 350 por Hiper foi personal 297, né? Olha, 57 reais de desconto aí, ó. Parabéns. Parabéns, viu? Bônus médio, 5 reais. O que é isso? É bônus por você ter conseguido o cartão. Você clicou em um link, né? E recebeu 5 reais por indicação aí, tá? Valeu, Eduardo. Fantine. Eu fiquei feliz. O original aumentou meu limite de mil para três. Eu migrei o Internacional para o Gold, pois já é top. O Fantine. E o meu que saiu de 500 para 12 mil. Você não acredita não, né? 12 mil. Antônio. Quem compra uma ação tem que declarar imposto de renda? Sim, tem que declarar imposto, tá? Mas declarar não é pagar. Você só paga se você ganhou mais de 28 mil no ano. Se você não ganhou mais de 28 mil, você só declara, tá? Jair, são seguidas suas dicas. Eu consegui. Muito obrigado por responder minhas dúvidas. Jair, são obrigado você por estar presente aí. Deu like, viu? Anderson, se eu pudesse, ia mandar piqui. A Gabirola... Aqui tem, Anderson. Piqui, Gabirola, né? Cajamanga, não sei, né? Não sei. Mas valeu, Anderson. Obrigado pelo carinho aí, ó. Wilder Andrade. Excelente, Júnior. Eu vou mandar o meu e-mail. Beleza, Wilder. Eu te devolvo lá, tá? Anderson. Não jogar com o Vasco, não, Anderson. O Vasco era muito ruim para jogar. O pior time para jogar. Patrick, boa noite. É possível unificar o limite do credit card black com o card clássico? Sim, é possível, tá? Ligando a central lá que eles fazem isso. Às vezes, eles não fazem, né? Por questão de você pagar mais de uma anuidade. Mas eles fazem, sim. Tatiel, boa noite, querido. Quais os cartões do Safra compraram o Itaú comprou? O Safra comprou do Itaú. Olha, o Internacional, tá? O Netshoes, a Tine. Alguns cartões cobrantes, tipo o Magazine Luiza. E, basicamente, esses, tá? Anderson. Anderson, aqui na minha cidade, antigamente, muita gente saía daqui e ia trabalhar na Bélgica. No? Cidade rico, né? Wesley. O cartão da Ecoval não cadastra no Itaú. Olha, eu tô vendo esse relato, né? Várias pessoas informando esse relato aí. Mas, assim, é complicado, né? É complicado aí. Até hoje, eu não tenho cartão para fazer um teste, né? É realmente aí. Então, assim, reclamaram, né? Com o da Ecoval aí. Diesel Econômica. Júnior, agora o cartão de débito vem com o NFC do Itaú. Já apareceu o cartão de débito. Top, Eduardo. Que show, Renato. Já baixei, mas mostra. Não clique no cartão médio. Mas mostra a proposta aprovada. É... Espero o cartão chegar, cara. Espero o cartão chegar. No meu caiu um SMS. Flávio, Júnior. Eu quero cancelar uns de crédito e usar o banco físico. Como o principal. É focar em um cartão. Se eu fosse, você focaria no Itaú ou no Banco do Brasil. Tá, Flávio? Anderson. Eu tomei um susto com a range. Agora, alguém fala que eu tenho uma range para vender. Estou fora. Wilder, Júnior. Você tem acompanhado sobre a máfia dos birôs de crédito? Estão adotando para segurar o cadastro positivo das pessoas. Não exclui as consultas por completo. Para... Sim, sim. Eu vi isso, né? Inclusive, o Serasa está proibido de vender o cadastro. Vocês viram aquilo, gente? Então, é... Está complicado aí. Ô, Anderson. Tem alguns tipos de queijo, Anderson. Que dá para mandar. Tá? Vocês vão ver. Chama-se queijo curado. Não sei se vocês ouviram falar nisso. Fantine. Parabéns, Júnior. Deixa o aumento. Eu sou original. Parabéns, Fantine. Kilmar Santos. Boa noite, amigo. Eu posso usar o IT para tirar dinheiro do cartão de crédito para os outros bancos? Claro. Com certeza. Eu faço isso todos os meses. Tá? Todos os meses aí, ó. Todos os meses aí, ó. Você pode fazer isso. Com certeza. Eu mesmo faço isso. Tá? Tatiel. Amigo, você sabe informar? Qual financeira é a CARI Casas Bahia? Qual financeira é? É o CARI... Ah, tá. Financeira das Casas Bahia. Bradesco, tá? Bradesco aí. Mas ela tem a própria financeira. Valeu. Agora, o que mais vai ter é um bu? Um bu. O que é um bu, Adriano? O que é um bu? Não sei. Olha isso. Eu vi bom, mas continuo vendo. Já foi, né? Val... Vladimir, né? O Banco do Brasil lança o Pix no aplicativo do Zap. Sim, lançou, né? Nós vamos fazer um vídeo sobre isso. William, antes da live do Júnior, o YouTube passou propaganda da Code, né? Aí, ó. Tá vendo propaganda? Tá bom, né? Adriano, mas curado mesmo não vem com vírus. Vem não. Vem coronavírus não. Ué? Tá doido? Queijo parmesão, né? Não conhece hambú. Eu não sei o que é um bu, né? Deixa eu ver o que é um bu aqui. Um bu. Um buzeiro. Eu nunca vi isso na minha vida. É uma árvore. Eu nunca vi isso na minha vida. O que é um bu? Popularmente conhecido como um buzeiro. É uma árvore de pequena porte que pertence à família de anarqueadase, de copa larga. Não sei. Eu nunca vi. Vocês podiam andar aí, né, Anderson? Você conhece, né? O Adriano. Tatiana, qual o financeiro das Casas Bahia? Bradescarte, tá? Anderson, Bits, dando 20 contos. Ainda não, Anderson. Pelo menos pra mim não deu, né? O William ganha 20 reais. O William é rico aí. Não sabe o que está perdendo. É gostoso demais. Pois é, né, Adriano? Vou fechar os comentários aqui por hoje. Já tá bom, né, gente? Batemos 135 likes aí, ó. Tá valendo. Gente, obrigado pelo carinho de todo mundo, né? Eu falei que ia fazer 20 minutos. A gente ficou conversando aqui quase meia hora. Amanhã a gente continua, né? Claudão Miungu fica na crítica do Nordeste. Cítrica do Nordeste. Eu não sabia, né? Mas legal. Depois eu vou pesquisar isso. Gente, obrigado. Abraço pra vocês. Até amanhã, viu? Anderson, rico.